E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo e galera, estamos de volta para mais um episódio dessa nossa minissérie de programação E se você não está entendendo o que está se passando aqui ou você ainda não conferiu os últimos episódios, aí na descrição tem alguns links explicando um pouco melhor E também está aparecendo um card aí explicando um pouco melhor sobre esse projeto Coffee Break aqui, edição especial Mas parando de enrolação, hoje a gente começa a complicar um pouco a situação dessa história, dessa série aí de lógica de programação Porque nós vamos ver hoje os operadores lógicos e os operadores relacionais Não se preocupe que é só o nome que é complicado, o conceito você consegue entender fácil quando você vê funcionando Primeiramente eu vou começar falando dos operadores relacionais, porque provavelmente você já viu isso na sua escola e se você não viu, você vai ver Um operador relacional é, assim como um operador lógico, um teste que vai verificar, nesse caso ele vai verificar apenas dois valores Então por exemplo, cinco é maior do que oito? Não, a gente sabe que cinco não é maior do que oito Dois é menor do que um? Não, a gente sabe que dois também não é menor do que um Esses aqui são dois exemplos bem fáceis e como vocês podem estar vendo aí nessa tabela de operadores relacionais Diferente da matemática tradicional que a gente teria que colocar um sinalzinho embaixo do maior ou do menor Aqui a gente usa o igual para diferenciar, então maior ou igual, menor ou igual Eu tenho o sinal de maior, eu tenho o sinal de menor e eu também tenho o sinal de diferente Que pode ser ou o maior ou o menor virado um para o outro dependendo da linguagem Ou, mais comum, você ter um símbolo de exclamação e você ter o sinal de igual, indicando que é diferente Você pode também ter o comparador igual, ou seja, um é igual a um ou a é igual a b Você pode ter esse comparador, só que para ele funcionar você tem que tomar cuidado Para você não entender que um está recebendo um ou que a está recebendo b Dentro de uma estrutura de decisão ou de repetição, isso fica claro Mas cuidado na declaração, está um pouco confuso assim Mas eu vou explicar melhor assim que a gente começar a ver algoritmo, ver isso aqui um pouco mais aplicado Legal? Você também poderia ter a seguinte operação Você tem uma conta aqui, e você tem um valor total E você comparar, ou você ver se é maior, ou se é igual, ou se é menor Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, então vai ser sim ou não, true ou falso Na programação você não vai usar verdadeiro ou falso falando explicitamente Você vai usar true ou falso, porque é a linguagem de programação desenvolvida em inglês Então você não vai ver escrito verdadeiro ou falso, você vai ter true ou falso Então você vai ter que fazer essa comparação entre dois valores e você vai ter um resultado Isso aqui é muito útil, como eu já falei, para você começar a desenvolver a lógica um pouco maior Para você desenvolver problemas de raciocínio lógico E quando a gente vê estruturas de repetição e estruturas de decisão Você vai precisar ter esses conceitos bem afiados Você também tem esses operadores lógicos que são os principais, na minha opinião, de todos os operadores Para você trabalhar com problemas mais complexos, problemas mais complicados E como vocês podem estar vendo aqui, os operadores lógicos são o ou, o e e o não O não a gente não vai ver muito em programação por enquanto, porém ele é um operador que nega Ou seja, você tem uma operação inteira lá e você quer que ela seja o contrário Então você tem um resultado que o final lá é verdadeiro Se você quer que ele seja falso, você quer que seja não É só você colocar o não na frente lá E você tem também o e que vai ser o end ou o ou Mais aplicadamente a gente pode usar o seguinte exemplo 2 mais 2 igual a 4 e 5 mais 3 igual a 8 Então eu tenho um resultado aqui que eu sei que é verdadeiro Porque ambas as condições são verdadeiras Agora se eu quisesse que fosse falso 2 mais 2 é igual a 4 e 5 mais 3 é igual a 7 Então quando eu não desfaço uma condição aqui quando eu estou trabalhando com e com end Automaticamente o resultado da operação vai ser falso Lembrando que aqui nos operadores lógicos eu não preciso trabalhar apenas com duas comparações de valores Com duas, eu posso trabalhar com 3, com 4, com 5, com quantas eu quiser Então eu poderia colocar 1 mais 1 igual a 2 3 mais 3 igual a 6 4 mais 4 igual a 4 E aqui no meio eu colocar algum operador como o end E você sabe que o resultado daria falso Porque pelo menos uma dessas operações aqui não é verdadeira em si Então o resultado automaticamente é falso Porém caso eu quisesse usar o ou e eu colocasse nessa mesma operação aqui Essa operação é verdadeira ou essa é verdadeira ou essa é verdadeira Se ao menos uma delas for verdadeira automaticamente o resultado final é verdadeiro Ou se todas forem falsa aí o resultado final seria falso Eu sei que parece mais complicado ainda apenas falando mas nos exemplos vai ficar mais tranquilo Relaxa galera É basicamente para vocês terem uma noção de como você começa a fazer isso Suponhamos que tivesse um exemplo um pouco mais prático para facilitar a vocês Se o aluno está reprovado ele precisasse ter aí uma nota menor do que 7 Então eu teria que n é menor do que 7 E ele também precisa ter digamos 85% das faltas Eu sei que deve ser um pouco mais do que isso Então eu colocaria um operador end aqui Então se essas duas aqui forem verdadeiras Ou seja se o resultado final aqui for verdadeiro Significa que ele foi reprovado Então eu vou testar essa é verdadeira Ah essa é verdadeira Mas essa também é verdadeira Não essa é falsa Falsa e verdadeira automaticamente você tem aí um falso Ou seja ele não reprovou O end aqui está fazendo essa função verificando se as duas são verdadeiras Você tem uma coisa que se chama tabela da verdade Que é um saco para fazer É um saco para decorar Mas é interessante você ter isso em mente Porque ela te ajuda nesses testes lógicos Então para facilitar aí um exemplo um pouco mais prático Que eu acho que a maioria vai entender Porque a maioria de vocês já deve ter jogado algum jogo Com mais ou menos essa temática Então para desbloquear Suponhamos que fosse uma habilidade Ou fosse um item Você precisa que o jogador ali Esteja pelo menos aí na fase 4 Então a fase tem que ser menor do que 4 Fase menor do que 4 E você precisa que o XP dele Seja maior ou igual a 5 Então você tem duas condições E você tem um E Ou seja você precisa que as duas condições sejam verdadeiras Para você poder desbloquear a habilidade Beleza E aí você está lá jogando Você colocou para funcionar O jogador está lá na fase 3 Então a fase ainda é menor do que 4 Beleza E o XP dele está igual a 10 Para o XP estar igual a 10 Significa que ele já passou pelo 5 E aí está desbloqueado Isso se você usar um End Se você usasse um O Apenas a primeira opção Já satisfaz E já era Mas você está colocando para rodar de novo Este algoritmo aí Só que o XP do cara É igual a 4 também Ou seja Uma dessas duas aqui É falsa Se uma das duas é falsa E você está usando o End Que verifica se as duas são verdadeiras ali Você sabe que não Logo não tem desbloqueio de habilidade ainda O cara vai ter que passar Vai ter que aumentar este XP aí Porém Se aqui fosse um O Ele poderia pegar E já desbloquear essa habilidade Este aqui é um exemplo bem prático Porém eu sei que pode ficar um pouco confuso Apenas uma aula aí De 10, 15 minutos Para entender isso Não é suficiente Apenas prática vai te ajudar Mas este aqui é um conceito inicial É para dar a base para vocês Quando você estiver programando E você ver uma expressão Que tenha vários Ours Vários Ends Pode parecer confuso Mas lembra desse tipo de associação simples Do funcionamento Se essa é verdadeira Se essa é falsa Por aí vai Quando você vê uma expressão Você também tem que lembrar Que a ordem de execução é alterada Sim, altera a ordem de execução Porém Dentro de uma operação A última coisa que vai ser usada E como referência São os operadores lógicos Ou seja O não O e E o ou O não Que eu não expliquei nesse vídeo Inclusive E antes deles Você tem o operador de igual O operador de diferente O maior Igual São os que a gente falou agora há pouco Que são os operadores relacionais E também Tome muito cuidado Para não confundir Em uma operação O sinal de igual De atribuição ali Justamente Para você não fazer confusão Com o sinal de igual Que está atribuindo um valor Uma outra regra Então suponemos que eu tenha dois O's Ou dois I's Você começa a partir da esquerda Para a direita Então galera Finalizamos aqui mais um vídeo Essa aqui foi uma aula um pouco mais complicada A gente começou a ver um conceito Que é muito importante E que auxilia demais Na lógica de programação Basicamente em resolver problemas Da maneira mais fácil possível O embasamento dessa disciplina Dessa história toda de lógica de programação É usar cada parte É você saber que você aprendeu Que é a variável lá atrás Que você sabe que é um operador relacional Que é um operador lógico Que você sabe as regras da matemática Você juntar tudo isso Você tem em mente E começar a resolver um problema Eu sei que essa aula foi um pouco mais cansativa E se você não entendeu alguma coisa Dá uma olhada de novo aí Se você mesmo assim não entendeu Se você viu o vídeo Pode perguntar embaixo Gostou do vídeo Aquele like Não gostou Pode deixar o dislike Galera Mantenha a calma Jogue o jogo Falou E até mais Música Legenda Adriana Zanotto